Salve, salve American Truqueiros, Euro Truqueiros, amantes da simulação, Marcos Durmão com vocês aqui mais uma vez, no segundo vídeo da série da DLC Colorado do OTS, dessa vez não vão esquecer, pedindo para vocês darem o like, comentarem, se inscreverem e compartilharem o vídeo o máximo possível, para a gente poder alcançar mais e mais pessoas com a nossa visão diferente aqui sobre o jogo, pedindo também para se inscreverem no meu Instagram do YouTube, por favor, tá bom, vamos fazer agora a segunda viagem, a gente está aqui na primeira cidade da DLC, em Rangeli, lembrando que tem um evento do World of Trucks, então nós vamos fazendo tudo aí, no meio do possível, vou tentar colocar na câmera 2, para vocês poderem ver a DLC mais de perto, vamos ver qual que vai ser, vai ser essa pretinha aqui, não sei se vai bugar a carga, pelo jeito não vai não, porque a empresa aceitou, vamos para Steamboat Springs, pedindo mais uma vez desculpa pelo atraso, a carga do vídeo aí da divulgação dos vídeos, né, a carga da meio, bugado aqui, né, será que eu vou conseguir sair daqui? vamos ver, vamos ver se essa criança vai passar aqui, passa, vamos embora, vamos fazer uma rota para tomar o máximo de cuidado, para não descobrir nada, antes da hora, tá tranquilo, então nós vamos rodar agora, aquela metagenzinha bem razoável, só as conversões que eu vou fazer, na câmera 1, eu me sinto mais confortável, o resto eu vou deixar para vocês assistirem, ver se eu consigo aumentar esse som externo, Existe é uma outra pessoa só, A gente está saindo aí de Rangeley, estamos indo para Steamboat Springs. Aqui no Colorado, na rodovia estadual 64, deve ser liberada hoje no dia 12 de novembro. Mais um videozinho curto. Special thanks again to Trucksbook.eu Mandadinha para a direita e para a esquerda. Essa pintura aqui lembrando que é do evento que está ativo ainda da World of Trucks. A gente está usando o novo e último truque que foi inserido no jogo, que é o 49X da Western Star. Estamos usando aí o novo Lowboy da atualização 139. Já vou começar a deixar a playlist da série DLC colorado para vocês poderem não perder nada. Se a próxima viagem eu vou fazer na câmera interna. A gente tem amantes dos dois tipos né. O Lone Star traz a gente ali. Nós estamos pesados então já viu né. O Lone Star traz a gente ali. A gente pede desculpa pelos ruídos externos aí, não tem jeito. A gente pede desculpa pelos ruídos externos, não tem jeito. A gente pede desculpa pelos ruídos externos. 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 Mantenha-se à direita. Agora bastante verde, né? Temos uma ferrovia à frente. Não demos a sorte de encontrar com o trem aqui. A gente pede desculpa pelos ruídos externos. 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 Olha o hambúrguer, que paredão bonito, hein? Temos uma garagem aqui para comprar. Steambot Springs, descoberta, então já é a segunda cidade das 13. A gente descobre, né? Vamos ao Watson. A gente está indo para madeireira, né? As plaquinhas locais, né, são muito bonitas, né. Tamanho do nosso carretão. O Peterbilt aí, ó. Vamos lá então abrir o semáforo. Siga em frente. Tava cheirando alguma coisa aí. Desculpa. Belíssima a cidade, né. Muito bem feita. Detalhes, né. Gente americano, tudo que tá ganhando uma... É uma SS, né. Uma notoriedade nesse... A gente parou, tava amarelo, então não tem problema ter passado aqui no ponto. A gente tá aqui babando pelas novidades, né. Vou abrir ele agora. Ah, ele deu pro lado esquerdo. O que tá rolando aqui? Raven e de... É, não sei. É uma banda que vai tocar sábado à noite. Pessoa lá na varanda, ó. As casinhas de madeira. Muito bonito, né. Vocês tão vendo, eu tenho que ficar dirigindo aqui ainda. Não posso babar. Tá aberto. A senaleira não... Fechou. Vamos parar aqui então. Liga em frente. Estamos chegando já. Pra quem me conhece sabe, eu só dirijo... Só dirijo na câmera 1. Então... Tá diferente ficar dirigindo aqui na 2. Mas... O mais importante são vocês, né. Então a gente tá... Um hotel, pra quem não sabe... Um hotel nos Estados Unidos não é o mesmo conceito que aqui no Brasil. Temos um Albert ali pra esquerda. E aqui deixa a gente sentar a bota. Então vambora. E agora madeireira. Vire à direita. A jasmin, a fortuna direta da minha esposa, vou passar aqui e depois pegar um jasminzinho para ela, muito bonita deve ser né. Mandar um abraço para o Zezinho, Manuel Vilela, Dedê, a galera da Rota 262 né, da galera da Enóis, Grupo Gato Félix, mandar um abraço para o Gerard, Zika Vírus. Um abraço para o Luiz Lobo, contribuiu muito para o crescimento do canal, Juliana lá de Boston, muito obrigado também Ju, tamo junto. Vamos dar um 3-1. Estão espiados, não estamos na cabine aqui. Olha, agora vai começar a sofrência. Deep Grove. Olha só isso aqui hein. Estamos carregando um carregador de troncos né. Gente, Cupra, Jovem Mãe. E aí, gente, pôr a salão para o amor. Mmm, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, pôr a Tchau, tchau. Mocê, pôr. Vamos pegar direito. Vamos lá. Muito, muito, muito legal. Agora nós vamos reto. Já estamos chegando. Quem acha que nós não dirige nada, nós é bom, viu? Então está aí, chegamos na Deep Grove, aqui de Steamboat Sprints, vamos descarregar. Então é isso pessoal, vídeo 2 concluído, nos vemos no terceiro, dê seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e no Twitter e no Instagram também. Um abraço, valeu, falou!